Como é que é o nome aqui? Risco Zero Operadora de Turismo Risco Zero Operadora de Turismo Vocês estão há quanto tempo aqui em Palmas? Cinco anos Tá, e o foco de vocês é viagem? Como é que é? Passagem aérea, viagens, passeios... Agência de viagem é receptivo, né? Fazemos passeios aqui na região Isso que eu ia te perguntar pra ti também Vocês também recebem turistas? Isso, emissivo e receptivo E como é que foi essa temporada? Teve muita gente pra cá? Mais ou menos, abaixo do esperado Abaixo do esperado E o pessoal daqui viajou bastante ou também foi abaixo do esperado? É, a parte que viaja é mais no inverno, né? Trabalhamos com bastante escolas, com terceira idade E no verão a temporada é mais passeios aqui na região Que tipo de pacote o pessoal procura mais no inverno? Serra Gaúcha, Cruzeiro, normalmente... Cruzeiro tá bem alto agora, né? O pessoal começa a comprar agora Pra viajar no final de ano, né? Aham... E cruzeiro o pessoal tá procurando bastante? E como é que tá? Tem bastante procurando porque os preços são bons, né? Hoje o Cruzeiro tá mais barato no Cruzeiro do que no hotel Vocês estão com alguma promoção assim diferenciada pra este ano? O que que o pessoal tá procurando mais? Temos 14 roteiros prontos, né? Pra oferecer, mas independente disso a gente faz aonde a pessoa... O cliente quiser... Esses 14 roteiros, eles estão na média de quanto? Vão de quanto até quanto o valor? Ah, vai de trezentos e poucos reais... Aí não tem limite, né? Ah, ou seja, com trezentos reais eu já consegui cocear? Já consegui um pacote entre três dias, duas noites, do café da manhã ou do seu jantar Pra onde? Aí nós temos... Todo o estado de Santa Catarina tem pra São Paulo... É... Pop Harry... É... Temas em Cavatal... Em Curitiba... Fazendo trem... A Caruxa... Aham... Então hoje em dia tá bem acessível assim... Pessoal de qualquer classe já tá... Conseguindo passear e... Uma aula na auto é... As pessoas estão preferindo o interno... O interno que o... Pra gente é bom, né? O internação da aula... Aham... Como é que é teu nome? Rudi... Rudi do que? Rudi Lani... Rudi Lani... É separado, né? É... Rudi é o nome e sobrenome... Lani tá... Quais idade? 42... Tu és o proprietário? Sim... Proprietário... Tem há cinco anos o Henrique falou, né? Tão certo...